Oi, Jana, por que tu desceu aqui? Então, café, é o seguinte Mudamos rota Não ia gravar, mas agora eu vou gravar E eu não vou te levar pra casa Vou gravar pra onde, Jana? Sejam bem-vindos Olha, vira pra mim que eu vou começar o meu vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente Esplendorosamente Aleatório Tão aleatório que eu estava levando o cafezinho pra casa E agora eu não vou mais, agora eu preciso gravar um vídeo Sim, do nada Galera, primeiro vídeo com o meu iPhone 12 Que eu consegui adquirir com muito só E sacrifício e ajuda de vocês aqui nesse canal Então, vamos lá Se você não for inscrito nesse canal, aproveita Se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações Me segue nas redes sociais Pra eu ficar sabendo de tudo Muito antes que aqui no YouTube E eu vou começar a fazer meu merchan igual o Jana Tô Satisfaz Vai lá na última foto Do meu Instagram Deixa lá um comentário Me stalkeia que eu vou stalkear vocês também, beleza? Quem comenta lá e curte minha foto Eu vou baixar o Instagram de vocês e vou fazer o mesmo Seguinte Vocês viram que eu tô muito triste, muito chateada Porque perdi a minha filha bebê, né? Vamos lá, enterramos nossa neném De novo a história Debochando a minha cara Me tirando pra louca a todo custo Tá, tu tá indo ali? Agora eu vou lá visitar a minha filha Vai visitar a filha Um temporal Eu tive um sonho Eu tive um sonho Essa noite Um sonho Que não foi muito legal E eu vou parar E vou ali olhar E daí que tá chovendo Não sou de açúcar Eu sou Não, se eu não Grande coisa Matheus Se eu não for ali Eu não vou ter paz Eu só preciso ir ali Ver que tá tudo certinho com ela Entendeu? Tava aí Precisa ser agora Olha o temporal que tá caindo o mundo, ó Não tá caindo O mundo tá caindo Não tem chuvinho de nada Ih, chuvinho de nada Não, é coisa rápida Coisa super rápida A gente desce ali, ó Eu trouxe até minha galocha Tá sempre lá atrás Eu pulo Vamos lá Olho Olho que tá tudo certo Beleza, vambora Entendeu? Só isso Só isso Só isso Nada mais Tá mal Então deixa iluminar a estrada Vou deixar até o carro virar ali de frente pra lá Pra poder a luz ajudar, entendeu? Ai, meu Deus do céu Tá lá na frente Eu acho que é a tombadeira Ai, meu Deus do céu Que perigo Tá chegando Eu falei aí, ó Não, quer vir? Não, depois eu me levo pra casa Depois eu levo pra casa Depois eu levo pra casa Ó, tem um carro Não, não tem carro Antes, só me desce Ah, ele tá com medo de ti Ó, ah, mas é lá pro outro canto, né? É Ih, era um casalzinho Acho que eles também estão perdidos Aham, e não sabe pra onde vai Pra onde sai Lá, né? Naquela árvore lá, não é? Deve ser Mas tu vai deixar teu carro aqui? Eu vou deixar aqui, ó Não dá pra ver nada ali Não Ué, por que que não pode ficar ligado? Não sei Ah, alguém vai roubar teu carro e vai levar embora Ai, café, não viaja Vai Eu não deixava assim Ah, então não deixou Não, deixava no canto Um caminhão vai passar que vai atropelar nós Ai, meu Deus Você tá maluca? É Você tem problema? Ui, você que tem problema aqui, cagão Ó, tu viu o relapagajor? Você é burro, cara? Que loucura Como você é burro? Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Eu não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Ó, 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 poste Ó, poste, ó, poste Eu vi o poste, café Eu não sei o que você viu Muda, cega, surda, muda Você não vai deixar o carro muito longe? Então, lá na ponta Mas aí na ponta certa Ai, meu Deus Que perigo Ah, eu não confio, Jana Aqui na lateral É mais difícil Ai, Jana Longe Podia deixar lá naquele cantinho de sempre Lá que é perigoso Pode que não Não, mas é o seguinte Vamos esperar só um pouquinho Pra ver se calma a chuva Já vai calmar Coisa bem rápida E aí, vamos lá É só preciso saber Que tá tudo certinho com ela Não é nada Coisa rápida Coisa rápida Só ver E caiu fora E caiu fora Eu te levo pra casa Pode ser? Pode ser Vamos esperar só Dar uma acalmada Na chuva ali, nós vamos Porque você não tem roupa Não tem galocha Não, não tem nada Vamos esperar por aqui Não existe quase Não existe Vamos O que é esse carro? Né? Suspeito É o mesmo, gente É o mesmo Peraí, eu vou lá pegar meu Eu vou lá atrás pegar o meu Minha galocha Vou passar por aqui, ó Não, eu viajo Ai, meu Deus Eu viajo mesmo Ai, eu tô com o negócio Do Jonathan aqui ainda Meu Deus Ai, meu Deus Corre pra dentro Corre pra dentro Ai, eu acabei de coisa Que ela inventa Ainda bem que você tá Indo pra casa, né, Café? Hã? Ainda bem que você tá Indo pra casa Você vai descer comigo Ou você acha que eu vou descer sozinha? Hã? Não tem um drone, não? Tem que vestir, querida Pra ficar dentro do carro Ah, drone noturno? Claro Bota uma lantaninha nele Não dá as minhas banhas Desculpa, tem Os pneuzinhos Vou te mostrar os pneuzinhos Respeita esse momento Que eu preciso lá É verdade Meu filho Não respeita Não, cara É momento nenhum O outro não respeita Eu respeito Não sei se você respeita Na verdade Nenhum Ah, nenhum Ah, ah, tá gelada Pegou a lanterna? Não, não A lanterna Ah, plantar com a filha Ah, tá gelada Ai, Jana Tá muito gelada essa água Matheus, é coisa rápida Ai, o que que eu tô fazendo Com a minha vida? Ô, o Jonathan Não botava assim Então, ó Não, não Eu não tô, Jonathan É Por onde que nós pulemos? Por ali, ó Eu acho que eu vou Vou me Ai, viu, Jana? Tu viu? Tu viu? Aham Relampaguinho Olha de novo, Jana Olha Deus tá falando pra gente Vá, tá aqui Deus tá falando Pelo lado e minha filha Ah, me Ilumina eu Ai, eu sou ninja Ai, meu Deus do céu Ai, eu vou Ai, que água gelada Jana do céu Estamos em um lugar aberto Nós podemos levar Uma pilota É, verdade, Jana Aqui é perigoso Eu com o celular na mão Jana do céu Ai, Jesus Ai, meu Deus Vai mexer aqui Corre O que que deu? Mexer aqui O que que deu? Mexer aqui, café Olha isso aqui Nossa, tá afundado Tá afundado Ai, cuidado, Jana Ai, desenharam um negócio ali, ó Jana do céu Meu do céu Mexer nessa boneca O que é isso? O meu filho A minha filha A minha filha Calma, Jana Calma Calma Cadê o bebê? A minha filha Cadê o bebê? A minha filha A minha filha A minha filha Cadê o bebê? Ai, o bebê Tinha do meu bebê Quem que levou o bebê? Tiraram a minha filha daqui Tiraram daqui mesmo Tiraram A minha filha daqui Olha, procura Procurar o que? Só tem mato Procurar, café Procurar onde, Jana? Olha só que doida Calma, devagar Alguém pegou Alguém pegou a minha filha, café Ai, Jana O que que eu posso fazer? Café, alguém pegou Calma Calma Não tem nada aqui, café Não tem nada A gente vai encontrar ela, Jana Calma Calma Tem que ter alguma pistão Olha, eu sabia que não era pra vir Olha aqui Eu sabia É a roupinha dela É a roupinha dela É a roupinha dela, café Alguém Cara, quem que ia ter coragem, café? Eu tô tremendo, Jana Para Quem ia ter coragem, café? Tiraram a minha filha daqui Ô, Jana É perigoso ficar aqui Vamos, Jana Não, não, Jana A gente vai encontrar ela Tiraram a minha filha daqui, café Calma Calma, Jana Eu vou saber quem que pegou Violaram tudo ali, ó Destruíram tudo Ai, Deus, a minha filha A minha filha, café Café, você tem noção, cara Ela precisava tirá-la daqui, cara Pô, ninguém respeita nada Ninguém respeita Ô, Jana Ô, Jana, calma Ô, Jana O que vamos fazer agora, Jana? Cara, eu acho assim, ó Que as pessoas não têm amor, sabe? Aham Poxa Caramba, alguém mexeu, café Alguém mexeu, não mexeu? Sim, alguém mexeu Alguém mexeu, tava violada Estaria de cara Mas vamos fazer o quê? Não tem o que fazer Eu vou voltar amanhã de dia E vou ver se eu acho alguma pista De quem fez isso Porque quem fez isso não tem coração, café Porra, cara Precisava mexer Caramba, certo É uma boneca Mas era a minha filha É verdade Pô, respeita Isso daí foi gente maldosa, cara Tenho certeza que foi gente maldosa E a boneca vai vir assombrar Quem fez isso? A minha filha vai vir assombrar Quem fez isso? Para, porque não se faz isso, né? Não se faz Caramba, café Dirija, calma Que negócio Dirija Tá vendo que quer ir pra casa? Pra casa eu vou tomar um banho Aham Eu falei que tinha alguma coisa errada com ela Eu falei pra você Por isso que eu queria vir aqui Tirar a prova Porque eu falei Lembra que eu falei Que eu soube No mesmo vídeo? Verdade Tive noção Que alguma coisa tinha acontecido Achei que era coisa de tua cabeça É, mas não era coisa Coisa de cabeça de mãe Mãe tem essas coisas E eu sabia Que alguma coisa tinha acontecido Com a minha filha Bora, vamos ver Bora, então Vai casar Vou contar pra eles agora Eu achei que foi bom na casa Eu já comecei a fazer comida Porra, tô com uma fome do garalho Nossa senhora A gente sai com essa cara Não, pera, Anthony Vem cá Tem que contar uma coisa Primeiro Uma coisa Não confere Eu quero jogar Tô fazendo A gente sai com essa cara Eu tô querendo lá Vocês vão calar a boca Deixa eu falar Só um pouquinho Tem refrigerante? O que aconteceu? Tem sexo de olho vermelho Morreu o cachorro? Eu tava chorando Eu fui lá Levantou a flor pra minha filha Ah, que bom Volta aqui Não, escuta Eu tive um sonho Nessa noite Que a minha filha Tinha mexido no túmulo dela E eu fui lá Né, Café? Ai, meu Deus Começou A gente foi lá E tipo, ela não tava lá Não tava lá, né? Café Sim Nós gravamos tudo Tinha um buraco lá E ela não tava lá A caixa tava vazia Violaram Alguém foi lá E tirou a de lá Foi onde vocês? Não, eu não vou mexer Com essas coisas Ela vai voltar Ó, a alma dela vai assombrar Vocês, tá falando? Foi onde vocês Pagam É sério, amor Nossa, tá me duro dando aqui, cara É sério, amor Não sei como aconteceu É, e o Brasil É, e o Brasil É, e o Brasil